E aí galera, Merubo aqui, sejam bem-vindos a um vídeo do making of, e dessa vez é da Aegis, da música mesmo, e não do álbum. Então, é, vamos lá, parte por parte, simplesmente devagar. Antes da gente começar, é lógico, eu queria só dar um heads up sobre a pergunta que eu tinha feito no último vídeo da Walls, não era bem uma pergunta, eu tinha mostrado um som e perguntei pra vocês de onde que era. Se vocês não lembram, é só voltar no vídeo, mas aquele som era realmente o pulo do Sonic, então, é, foi muito sem querer, mas surgiu. Então vamos lá gente, a Aegis, hora da história né, a Aegis ela foi a primeira música que eu fiz do álbum, e o meu entendimento com ela, eu esqueci de sair do Skype, é que eu ia criar uma música com todos os estilos que eu gostava, e surgiu ela. É claro que eu ia mesclar eles juntos de vez em quando, tipo, um por vez e tal, mas todos juntos ia dar muita zona, então não, acabou não dando. Então eu vou mostrar parte por parte os instrumentos. Isso não são instrumentos, isso são instrumentos. Tem bastante coisa, como vocês podem ver, mas a maioria é sample. Então vamos parte por parte desde o começo. Primeiro a gente tem um cello. uma progressão de cello, que é esse cara aqui, que é o Miss West, é lógico. É. A gente tem o Stick Viola, que é uma viola em sticato. No mundo da música orquestral existem alguns termos que você usa, como sticato, pizzicato, etc. Sticato quer dizer que é um som curto. É mais ou menos um pluck, como a gente usaria na música eletrônica. Bem legal. A gente tem um sub que eu tive que gravar, por um motivo que eu ainda desconheço. Eu esqueci. Essa parte porque eu gravei o sub eu esqueci. Mas tá aqui ele. Ele é bem baixo mesmo. É. A gente tem hats orquestrais, que são esses manolos aqui. Na verdade eles não são hats orquestrais, eu achei que eram. Mas não são, são apenas hats com bastante eco. Depois a gente tem o primeiro som sintetizado, apesar dele parecer bem real. Por isso que eu dei esse nome, o Real Lead, pra ele. Que é uma lead de verdade. Que é esse aqui. Vamos lá devagar para a criação dessa lead, é lógico. Ela foi feita no Citroën, por incrível que pareça. Então vamos lá gente. Operador 1 é uma triangle wave com um pouco de... É tensão, é skill que eu coloquei. Não. É um pouco de tensão e sim um pouco de skill. O skill é o bend plus e bend minus do massive. Se você usa o massive, é isso que ele faz. Ele praticamente torce a sua onda pra um lado ou pro outro. E ele está em 1.0. E está indo dentro do filtro 1. É. E é basicamente isso, porque eu também fiz esse daqui, mas eu não usei. Poderia ter usado esse operador 2, mas... Desnecessário. Então vamos lá gente. No filtro 1, o que está acontecendo é praticamente nada. É uma filtrada básica. Só. Mas depois ele entra no... No FX. E no FX a gente tem... Chorus. E reverb. É. Ou seja... O chorus pra dar um pouco de movimento pro som. E o reverb pra dar, logicamente, eco. E assim que eu fiz a real lead. Nada de especial. Então vamos continuar para o violino. O violino, logicamente... O violino é east-oeste. O violino é east-oeste. Sem nenhum... Opa. Sem nenhum segredo. Minha voz falhou. A gente tem este big drums. Que na verdade ele era um synthet... Era east-oeste. Porém... Cadê? Eu acho que eu tirei ele. Eu gravei porque ele dava muito... Ele demorava pra abrir. Pra carregar. Então eu gravei como sempre. Assim ele não precisava carregar o east-oeste. E o noise é aquele básico noise do 3x Oscillator. Sem nenhum segredo. Então passando um pouco pra cá. A gente tem mais sub. O violino, beleza. Mas entra a guitarra. Eu devia só mutar o que eu não vou usar. As automações ficam. Você pode notar que esse som tá mais pro lado esquerdo do seu fone. Isso é truque de penning. Porque quando entra a harmonia dela. A harmonia fica mais pro lado direito. Que é a parte mais fina. É nada de especial. É bem notável. Porque faz isso, né? Pra dar um efeito mais estéreo. Depois a gente encontra um bass. Esse bass aqui. Um metal bass. Porque entra a partir de metal. Bem simples agora. Não tem muito segredo. Mas vamos lá. Opa. Vamos lá. Ele tem a parte A e a parte B. Na parte A. Deixa eu mutar a parte B. Essa é a parte A. E essa é a parte B. Então vamos lá. Na parte A. Lógico, é um baixo. É dividido por quatro. Ou seja, duas oitavas abaixo do normal. Unison. Quatro vozes. O penning. Pela metade. Porque ele é um bass. Não precisa de penning. Não precisa de estéreo. Um pouquinho só de pitch. Pra não falar que tem muito unison. E o phase. Eu não me enchi. E é lógico que eu passei um low pass. Pra pegar só o grave. Porque no oscilador B. Na parte B. A gente ia ter o agudo. E agora pulando pra parte B. Dividido por quatro também. E ele é simplesmente uma saw wave normal. Sem nada de especial. Mas com uma forma de bend pass. Porque eu tô passando o low pass. Pra cortar todo o grave. Porque o grave é da parte A. E ainda filtrando um pouco do agudo com o high pass. Não, ao contrário. Eu tô tirando o grave com o high pass. Que o grave é da parte A. E ainda tirando um pouco do agudo com o low pass. É isso que eu queria falar. E depois de tudo isso. Passa pelo FX. Que é só uma distorção em flat hatch. Bem fraquinha. Com um etnis bem baixo. E uma compressão pesada. Porque é de metal. É. Basicamente isso. E depois a gente entra na nossa 8-bit lead. Eu já vou falar agora que ela logicamente não é uma beat. É uma lead de 8-bits. Mas essa é ela. Ela totalmente não é de 8-bits. Por causa do processamento dela. A onda talvez até seja. Mas o processamento não tem nada a ver. E o echo dela é chato. Mas ela foi feita no Serum. Se eu não me engano. Porque eu já tinha feito uma lead assim. E eu só peguei ela pronta. Porque eu achei que combinou. Mas. De uma forma bem breve. Ela é uma onda zoada mesmo. É uma sal wave. Só que com o phase mais pra frente. Assim como você pode ver aqui. Mais ou menos. Só que. Não dá pra ver. Porque. Mas assim como você pode ver aqui no desenho geral. É uma sal wave. Só o phase dela que tá. Um pouco pra frente. E também a simetria. A simetria faz. Logicamente o phase mexer. Só que sem. Sem mexer a onda inteira. Sem mexer os pontos de zero cross. Que são. O começo. E o final. Ou seja. Eu só movo a onda. Mas os pontos de zero cross. Continuam os mesmos. E tem 12 vozes de unison. Coisa que você não faz no armor. 12 vozes de unison. Um pouquinho só de detune. Esse detune é igual o armor pitch. É igualzinho. E o blend. O blend. Ele é uma. É uma tecnologia que o armor não tem. Que ele define o volume. Do som principal. E das vozes. É numa forma meio proporcional. E isso é muito legal. E na parte de efeitos. Assim como o armor também tem. Chorus. Reverb. E EQ. Só que eu não mexei no EQ. É. Na verdade eu mexei só. Não sei se dá pra ver aqui. Mas tem um low pass aqui. Começa a descer a linha branca. Ou seja. Eu só filtrei um pouquinho da alta frequência. E nada demais. E com isso a gente tem uma 8 bit lead. Falsa. É. O meu típico efemerizer que eu não preciso mostrar. Porque eu sempre mostro. E aí entra a drop. Finalmente. Então vamos pelos sons. Primeiro a gente tem um drop towards e um drop bass tocando aqui. São dois instrumentos. Dois instrumentos. Vamos primeiro para o drop bass. Opa. Ele é um bass bem forte. Como ele foi feito. A gente vai ver agora. É um armor somente com a parte A ativa. Dividido por 4. Porque ele é um bass. Aquele treco de unison. Três vozes só. O penning não está no máximo. Está só na metade. Ainda é bastante. E o pitch. Ele está um pouquinho mais para cima. Só para dar um pouco mais de alteração. Porque ele só vai estar acompanhando. Então é. Ele não é tão aquele instrumento notável. Que precisa daqueles míseros detalhes. E depois a gente tem um pouco de low pass. Para cortar o agudo. Porque o agudo vai estar. Lógico no towards. No effects a gente tem soft saturation. Que é novamente o que eu sempre falo. É a distorção mais leve que tem. E ainda só pouco. Porque esse bass já é bem forte. Mas uma das coisas legais dele. É esse impacto que ele dá. Ele é forte no começo. E esse impacto. Ele foi criado. Aqui no. Na parte de envelopes do Hammer. Eu fui na parte de pitch. Que é tom. E fiz uma. Uma pitfall. Que cria impacto. Ele cai de uma oitava. Até a oitava de baixo. Bem simples. Ou seja. Se eu tocar a nota A4. Eu vou estar tocando A4. Mas o som vai cair até a nota A3. Quando eu toco uma nota mais grave. Dá para você sentir o impacto. Parece um. Brevemente. Parece um snare. Tirando esse. Essa parte mais laser. Mas é basicamente isso só. O impacto que é o segredo. Dele. E depois a gente tem o Drop Shores. Que é um dos Shores mais legais que eu já fiz. Opa. Não. Não é assim que é a progressão. Como que é? E. A. E. A de novo. Onde que é o próximo A? C, D, E, F, G. O A não tem. Bom. Enfim. Vamos lá. Ele foi feito no Serum. Também. Por uma razão específica. Que eu vou explicar no final. Mas enfim. É uma só wave. Nove vozes. Para imitar o Hammer. Mas eu poderia ter feito isso no Hammer? Poderia. Mas eu vou explicar depois. Porque eu não fiz o Hammer. As configurações normais de Unison. Que eu geralmente uso. E só. Na parte de effects. Compressor. De multibandas. Que muda um pouquinho o som. Lógico. Deixa ele mais compresso. E eco. Só. Agora. Porque eu usei o Serum. Se eu podia usar o Hammer. O Serum. Ele logicamente. É um sintetizador mais. Novo. Ou seja. A tecnologia dele. É melhor do que a do Hammer. Teoricamente. Teoricamente. Mas. É lógico. O Hammer tem bastante ferramenta. Tem muita coisa que o Serum não tem. E nunca vai ter. Porém. O Serum tem uma coisa. Que é realmente uma tecnologia mais nova. Que são as Salwaves mais limpas. Eu vou mostrar isso. Em um outro vídeo sobre SuperSals. Que eu vou fazer ainda. Mas. Tecnicamente. O som da Salwave. Do Serum. É melhor. É melhor. É mais limpo. E é mais cheio. Ele tem mais frequência. Do que a do Hammer. E. É basicamente isso. Por quê? Eu sabia que eu ia usar uma Salwave. Uma espécie de SuperSals. Então. Eu fiz no Serum. É. Sem nenhum segredo. Na parte da viola. Toca a viola. E na parte da guitarra. Toca um riff de guitarra. Agora os basses. São dois basses que eu fiz. O Monster Serum. Que eu já mostrei algumas vezes. Que é uma Wavetable do Serum. Monster Serum. É simplesmente uma Wavetable. Nenhum segredo. E o Anky Bass. É um bass que eu usei na Anchor. Que é o remix da Anchor. Do Tritonel. Opa. É um macro que eu tenho que mexer. Mas enfim. Eu não vou. Eu não vou parar pra. Conversar de Serum. Porque o Serum. Ele não é da Fiel. Então. É muita pouca gente que tem. Então. Nem vou perder o tempo. E esse último. O Resample Bass. Ele na verdade. É uma. É uma. É uma sample. Desse Anchor Bass. Gravada. E botada. No modo Resample do Hammer. É. Só. Então. Não tem muito segredo. E depois tem a parte do solo de guitarra. Mas não tem o que falar disso. Toquei o solo e pronto. E uma coisa incrível. O pessoal fica tão impressionado. Quando chega na parte do. Do tapping. Do ping. Gente. Isso é fácil de fazer. Se você toca o mínimo de guitarra. É muito fácil de fazer. Então. Não é de ficar impressionado. Com essas putaria aqui. É tranquilo. E é basicamente isso. Isso cobre a música toda. Então. Galera. É lógico que a masterização dessa música é bem pirocuda mesmo. Se você ver aqui. Saca só. Essa é a minha parte da direita. Que são todas as minhas drums. Essa é a parte da masterização. E esse meio aqui. É o resto. Então tem muita coisa. Esse mixer ficou loucão mesmo. E é. E se você olhar o meu master. Ele tá cheio. E eu colocaria mais coisas se pudesse. Como você pode ver. Tem o master. Tem o master da parte orquestral. Da parte de metal. Da parte eletrônica. Também tem o One Knob Louder. Do. Da Waves Instruments. Se você lembra. Eu mostrei esse plugin. E eu usei ele. E eu me arrependo. Não porque ele é ruim. Mas porque ele tá dando um problema com a minha licença. Que toda vez que eu vou abrir. Eu tenho que. Abri o FL. Já uma vez. E tem que. Tá dando a desbugar. Bom. Não sei se acontece com vocês. Mas comigo acontece. Então eu me arrependo. De ter usado o One Knob Louder. Mas eu não posso tirar. Porque ficou legal. E eu tenho ele desde o começo da música. Aí. No meu master. Então. É. Fudeu. A parte do side. Se eu não me engano. É pra. Dar um tom. É. Pra dar uma. Um up. Pra guitarra. Na parte do solo. Loudizer. Pra deixar tudo mais alto. O limiter. Para. Limitar. Aquele limiter padrão. Compressão. Do limiter. De limiter. Compressão final. De agudo. E de clipper. Pra não fazer o. A música estourar. E é basicamente isso gente. Nenhum. Segredo. Extra. É. Agora que. Os making of finalmente acabaram. As atividades do canal vão voltar. E tem uma série nova. Que vai substituir uma antiga. Sim. E vai ser o próximo vídeo. Então. É isso galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo. Clique no gostei. Se você não gostou. Não clique no gostei. Foda-se. E agora que as atividades do canal vão se retomar. Você pode se inscrever. E ver as playlists. De novo. Onde elas vão. Novamente ser continuadas. O EFL básico. Double Step for Life. E. Uma série nova. Que vai substituir uma antiga. E também. Eu vou lançar mais um vídeo. De um desafio. Que eu vou fazer pra vocês. Exato. Um desafio. Valendo. O meu sample pack. Então é isso. Valeu galera. E. Falows. Vamos lá.